Eu não sei de onde vem, nem pra onde vai O que sei que ainda está todo algo em mim Casas largadas já não me trazem mais Vidas cangadas por algo que não satisfaz Ainda quero ver a luz que está acima de nós Eu estou aqui esperando ouvir a sua voz Eu não aprendi como pedir suas mãos aqui comigo Eu não sei pra onde fui, mas sei onde quero estar Casas largadas já não me trazem mais Vidas cangadas por algo que não os olhos faz Ainda quero ver a luz que está acima de nós Eu estou aqui esperando ouvir a sua voz Eu não aprendi como pedir suas mãos aqui comigo Eu não aprendi como pedir suas mãos aqui Eu não aprendi como pedir suas mãos aqui Vidas cangadas por algo que não disseram Eu não aprendi como pedir suas mãos aqui Masoirá achar uma vez que não começou a ser Eu estou aqui esperando ouvir a sua voz Eu não aprendi como pedir suas mãos aqui comigo Estou aqui esperando ouvir a sua voz Eu não aprendi como pedir suas mãos aqui comigo